Bom, isso dos professores para mim era quase evidente de que não ia haver acordo, porque dada a posição dos sindicatos e a posição do governo e a margem que o governo tem, não há possibilidade de conciliar, mas aí sim, aí é que o governo tem de dar uma resposta, não sou eu que tenho de dar uma resposta, nem o sindicato tem de dar uma resposta, porque se foram criadas expectativas aos professores para que se desse, contasse o tempo todo de carreira, agora tem de arcar com a responsabilidade de o ter feito. Há sempre um discurso político que nos empolga para uma dada situação, e se o discurso político é de uma economia saudável, é de estarmos praticamente no país das maravilhas e que os professores têm toda a razão, o que é que está a esperar senão? Dar a razão aos professores porque há folga, mas agora no momento de dar, já não há folga. Legenda Adriana Zanotto